O que nasceu, viveu e morreu na rua que leva seu nome, ali, a rua da Festa Palmeirense, ali. E Chico Nunes, e Chico Nunes, é uma rua tão alegre, é uma rua tão alegre que só de citar, a alegria toma conta de todos nós, né? Chico Nunes era repentista, cantador de coco de embolada, o coco de embolada, um exemplo é aquele que eu cantei primeiro pra vocês. O Somo Matutumoso morou no Matematê, tem aquele gingado, aquela ginga de ascendência árdua, aquele molejo, né? Que a gente herdou da nossa negritude. Já a toada de vaqueiro é herdeira do caboclo, né? Da mistura do branco com o índio, tem aquela coisa mais lamulhosa do vaqueiro. Pedro Basílio era repentista, cantador de toada. E Chico Nunes era cantador de coco, também repentista, e os dois foram desafiados com o mote. Mote é aquela frase que você dá pra o cantador terminar o verso com ela. E o mote era, eu sou melhor do que tu. Aí Pedro Basílio começou. Fica de pé, né, que... Sou rico, sou potentado, sou poeta do direito, sou um homem de respeito. Sempre fui considerado como um cantador honrado desde o norte até o sul. Até o barão de Traipu me daria confiança, eu vivo cheio de esperança, eu sou melhor do que tu. Aí Chico Nunes tomou uma lapada de cachaça e respondeu na ruja. Já pedi a sinemunha, ando cambaleando, andam até me chamando de fumador de maconha. Ajuntei na sem vergonha, levei ponta pra chuchu, fui corno em Caruaru, guiado no maribondo e mesmo dando redonde, eu sou melhor do que tu.